Olha essa horta aí galera. Estamos aí com o Rafael, ele tá colhendo uma couve. Fazendo um detox aí galera. Hortelã, limão, couve. Olha, você viu aquela alface ali? Acho que é alface diferente né? Aquilo ali é... O que que é aquela ali? Parece ser uma alface cara. Não, não, é acelga. Ah tá, é acelga. Entendi. E essa árvore, o que que é essa? Essa aqui é essa frutinha que é graviola. Ah, graviola. Ali em cima tem moranguinho, pessoal. Muito bacana, ali na estufa né, e bastante couve. Couve é o que mais tem né? É. Repolho. Repolho roxo. É. Alface ali ó. Aham, tá bonita né? Bonita. Alface, cheiro de salsinha, salsão. Ó, pra quem não conhece a diferença de salsinha e salsão, é a mesma folha, só o tamanho né? Aham. Mas acaba sendo um pouco mais amarga. Cebola. Alface lisa. Ali ó, faciliza a face crispa. Cebolinha. Bastante coisa. Variedade bem grande aí. Aqui é como se fosse num hotel ou fazenda, que você pode estar consumindo aqui. Tudo que você quiser aqui da horta. Consumindo, não levando pra casa. Muito bacana. Esse aqui eu não sei o que é. Pois é, e tem bastante. Acho que a maioria não sabe o que é, daí nem pega. Porque isso tem bastante. Vamos ver que legal aqui, Florian. Ó um negocinho pra drenar aqui. Ó o pé de alface alto, velho. Aham. E o seu pé de alface florindo. Que doideira né? Ó.